Aú, aú, mia, miau, eu também sou um animal, aú, mia, miau Aú, aú, mia, miau, eu também sou um animal, aú, mia, miau O dinossauro é um bicho que ninguém nunca viu E o ursinho, o panda, um dia quase sumiu A baleia não é peixe, mas sabe nadar O morcego não é passarinho, mas sabe voar Aú, aú, mia, miau, eu também sou um animal, aú, mia, miau Aú, aú, mia, miau, eu também sou um animal, aú, mia, miau Se eu fosse um elefante, seria forte demais Se eu fosse um leão, seria o rei dos animais Aú, aú, mia, miau, eu também sou um animal, aú, mia, miau Aú, aú, mia, miau, eu também sou um animal, aú, mia, miau Tem mico que é leão, tem cavalo que é marinho Tem tatu que é bola, tem porco que tem espinho Tem bicho que é grande, tem bicho que é pequenininho Vê se pode um elefante ter medo de um ratinho Pra ele crescer bem fortão Tem que dar banho da vacina da ração Aú, aú, mia, miau, eu também sou um animal, aú, mia, miau Aú, aú, mia, miau Aú, mia, miau, miau, miau Aú, mia, miau, 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 miau